E aí meus queridos, ó, essa é a segunda partida para resolver as nossas tretas Estávamos eu, Pedro, Drizzi, Ratão, Estério e Litrão jogando o LOL de madrugada E a gente decidiu fazer essa grande desafio Se vocês gostarem, taca o dedo no like Que tem ainda uma terceira parte que está lá com o ego Mas eu posto de acordo com a aprovação de vocês Lembrando que eu sou de viciância do LOL, né? Está começando, eu pego a live aí nos comentários Beleza? Espero que tenham gostado Um beijo e olha só, vamos ver quem é o melhor disso aí Tão pera no top Que? 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 Que foi essa? Meu Deus, Pedro Meu Deus Cadê, gente? Cadê você aqui? Você não está batendo, gente? Eu bati, eu bati, eu bati Todo mundo bateu aqui Todo mundo bateu aqui Todo mundo bateu, Pedro, não estava Eu não sei o que você quis fazer, isso aqui é backdoor, isso aqui? Eu também não entendi, não, eu também não entendi Eu estou fazendo na sua, tu não é o bichão? Sério, eu não estava esperando para os três, você está na minha resbalência O Raton saiu andando de um lado para o outro Eu vou fazer o quê? Não, eu dei o meu quê, acertou nos três o meu quê E eu fiquei no ataque básico, que não serve para nada Bom, tudo bem, Pedro, a gente começou assim Não, o último é para os caras ficar com o quê Ai, caralho Peguei, peguei, vai, vai, vai Ai, eu esqueci que o Pedro não é mais do meu time Caralho, o Pedro está vindo me ajudar Eu vi, mano, eu juro para você E foi muito automático, eu vindo Eu vi o boneco do Pedro vindo Está ligado aquele alívio que te dá de gank? Aham Aquela sensação gostosa, eu falei Aquela sensação, eu falei Puta, Pati, eu pensei Você está fudido Não, e não, mano, eu upei o E na hora Exatamente na hora que o Pedro apareceu Eu apareci o Power Serião? Serião? Nossa, eu vi da torre Nossa, se eu tivesse o meu flash agora Você ia morrer com o Sterling Ai, obrigado, Sterling Não, não, é que você falou Eita, sério? Morreu sem querer, mano Ai, ai, morreu sem querer Que bom, eu morro só querendo Eu morro de propósito aqui Não, eu vi o rato ali Eu morri sem querer Puxa ele Estou aparecendo o Michael Jordan aqui Cheio de bagulho de basquete Falei porque dava pra confiar no rato? É, eu falei que a dupla com o rato é melhor, porra Deixar o Sterling, deixar o Sterling Ai foi o X1 da com o rato É o X1 da terceira Caralho É o louco Que graça É o louco É, isso é o Pedro, Sterling Ative, ative Mano, eles tem um bicho de tatu aqui, velho Ai, Grizzy, o que é que tu tá atacando? Eu tenho um bicho que é Eles tem um bicho aqui É, eles tem um bicho aqui, porra Mas por que eles tem um bicho? Porque a gente não tem um jungle Porque o, ó lá, o Moguloma é morrendo Não tava, mano A gente tava trocando com eles Você foi matar o bicho, Grizzy É, e eu tenho culpa Você aqui não faz jungle pra matar o Pedro, porra? Por que você mata o bicho e não foi na terra? Não dá, não Ele treia muito ruim, mano Aqui, ó Eu fazendo o serviço que ele devia fazer aí, ó Tipo, a gente lá na maior briga Na hora que eu li, eu tô eles batendo no morro Não, pra mim Aquilo ali era um bicho que o Pedro tinha spawnado pra pegar nós, mano Somou, eu sou o Moguloma É, você sabia? A jungle é toda dele, velho Ele passou e o bicho passou atrás Falei, puta que pariu O filho da Pus faz uma jungle tão foda Que tem um bicho a mais que andando com ele ali Quanto ele troca lá apanhando Igual uma puta É o Arauto, né? O tempo que é o Arauto É a gente toda E os furos que morreram eu tinha É verdade, é verdade Ai, isso aí foi Pode ir, corre pra frente Vai pra frente, pode ir Eu escapo É só ali, só ali, você viu? Você viu aí ou pode vir? Tô tentando, mas ele tá dando ruim, pessoal Relaxa, relaxa Volta, volta, volta Nossa Esse bait era óbvio demais, né? O relaxa do Pedro era muito óbvio, velho É, eu fui literalmente, pera Que eu tô chegando O estéreo tá com sangue no olho, velho Tô não, tô tranquilo Ah, tá pistolazo, pistolazo Vai ser o título do meu vídeo Será que o estéreo pistolou? Pô, rato, caralho Eu falei que dá pra confiar no rato, Pedro? Não, contra o estéreo dá Contra o estéreo dá Contra o estéreo dá Não consegui, não consegui Mano, não consegui jogar, mano Fudeu, guys Porra, gastei minha ultima Só vem Não vou ficar matando os mob, não Eu respeitei o horror, os caras foram como sequíssimos Não vai ficar mais difícil Morri Não vai ficar mais difícil O que? A gente precisava do seu dano ali na hora Ah, desculpa, é que eu virei ouro Eu travei o cara e você não tinha dano Eu tava imortal É, porque eu queria muito fazer isso Tipo, eles me baterem assim Ah, vamos bater no patiche Aí não bate no patiche Mas aí, burra, a gente não é, né? Eu me imaginei todo mundo parado me olhando assim E vocês comendo assim Ai, eu tiro pra todo mundo Porra, patife inteligente pra caralho Mas não tem dano, né? Caralho, patife peitou os cara, velho Não dá, mano Eu tô aqui sozinho contra três O Breeze foi lá pelo outro lado É, eu tive que sair dano Dá pra pegar o patife Dá pra pegar o patife Dá, porra Pega só o patife, pega só o patife Ah, não bate, velho Eu não tenho que bater Ah, porra Nossa, você ainda pegou aqui Peguei, peguei É na volta, né? Acertei o charme, foi? Acertei o charme, por isso que eu dei Ah, tá Aí o nosso John quer bater num Diogo Vai morrer todo mundo Vai jogar a fascina Eu não pulei no... Eu pulei no Pedro, só vou pegar o dash Pra tentar chegar neles, entendeu? Mas... Rato, porra Ih, sério Eu não sei o que o Breeze foi embora, mano Entendi também, não É, ele cansou, porra Ele tá jogando basquete o dia inteiro aí Porque eu sabia que ia morrer Mano, não tem como matar o Pedro, velho Será que a gente dá pra ganhar isso aqui? Olha o Pedro, velho O Pedro já tá imortal, mano Se eu parar de atacar os mobs e parar de correr da parte Não tem como jogar contra um jungle Ainda mais um 3 e 3, velho O Pedro vem pra nós agora E ele transforma a frente É, ele fica imortal, velho Porque ele farma muito na jungle Olha lá, olha lá Olha o nosso jungle perto do jungle Olha lá o nosso jungle Eu não tô dando dano nele Entende isso Eu não tô tentando matar ele Mas eu sei que isso não tá dando dano nele É ele Não, mas eu não tô dando dano nele, velho Não, mas não É que não adianta você tentar, velho Será que você tem consciência de que não adianta você tentar? Eu não tô tentando acertar ele Eu tô tentando acertar os outros, entendeu? Mas é que eu tô confiando na sua inteligência Mas é que você sabe que não tem como Pois é, mas eu pelo menos tô pulando em cima Eu não tô correndo Ah, olha eu Vou ficar 0 barra 12 aqui Porque eu sou macho Acabou, pessoal Agora troca o Pedro e o Litrão É, vamos trocar o Pedro e o Litrão Eles resolveram encrencas aqui Pelo amor de Deus, velho Ô Litrão Faz a mesma coisa que ele Pega um bichão aí, né Treta com ele lá, né Não, seu filho da puta Agora você vai pegar a porra do bicho que eu tava Não vai pegar a porra nenhuma Não vai pegar a porra nenhuma